Eu peguei uns vídeos do canal da OTAN, do canal da OTAN, só que em inglês é Nato, vai lá no Nato Channel. A OTAN é clara, é claro, tá na agenda dela pra 2030, a mudança climática, tá no canal da OTAN, não fui eu que falei, é o James Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN. Então vai vir problema aqui no Brasil, gente, vai vir problema, não adianta a gente chegar... Eu não tô dourando, não vamos dourar, filha. Tá no canal da OTAN, eu não sei como é que tem gente que ainda defende a OTAN no Brasil. Vai no canal oficial da OTAN, gente, eu não inventei isso. Isso pra mim é um pesadelo, eu não gostaria de falar essas coisas, eu tô dando os alertas, porque é minha obrigação pro brasileiro e como militar, é minha obrigação fazer isso daí. É minha obrigação, eu tô muito preocupado, vocês não têm noção da preocupação que nós temos a respeito disso. Pessoal, olha só, deixa eu explicar pra vocês, a hora é de união, a hora é de união pelo Brasil. A porrada, ela vem aí, eu tô falando pra vocês, a porrada vem aí. Se vocês pegarem, procurarem da documentação da OTAN, nos vídeos da OTAN, o que se fala de climate change, de mudança climática, é brincadeira, velho. E a OTAN é só a ponta do iceberg, ela só vai ser usada pra finalizar a coisa, hein. O que eles estão tentando fazer com a Rússia, vão tentar fazer com o Brasil, isso é um fato. O Lourenço Carrasco fala uma coisa que é verdade, os movimentos ambientalistas foram todos criados pelo OTAN, gente. É a guerra de informacional. Os movimentos ambientalistas, eles foram feitos pra quê? Pra enfraquecer a sociedade brasileira, vai dividir a sociedade brasileira. O governo eleito, democraticamente, da Ucrânia em 2013, foi derrubado num golpe patrocinado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é bem como a imprensa tá pregando. Fica aqui que você vai aprender isso daí. Não é bem assim, não. Vocês tomam muito cuidado. Gente, muito cuidado com o que vocês estão defendendo. O pessoal que fica defendendo a OTAN, vocês estão trazendo o demônio pra dentro de casa. Eu já falei, gente, o Brasil vai ter problema com a OTAN mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Eu tô muito preocupado com a visão que determinadas autoridades brasileiras têm da OTAN. Eu estou muito preocupado com isso. Eu estou muito, vou repetir, eu estou muito preocupado com a OTAN. E um membro do parlamento russo exigiu no último domingo que os Estados Unidos devolvam o Alasca, vendido aos próprios norte-americanos, em 1867. Oleg Matvejchev também pediu que Washington indenize a Rússia em razão das retaliações impostas depois da invasão da Ucrânia, além da devolução das medalhas que foram tiradas dos esportistas russos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Em tom de ameaça, o parlamentar declarou que os russos começarão a expressar todos os pedidos para que os Estados Unidos entendam o que está sobre a mesa. Um minuto, Cris. É estranho a gente ouvir agora o pedido de devolução do Alasca, que foi comprado, negociado há mais de 150 anos. Parece que é mais lenha na fogueira, estão jogando mais bomba na guerra aí. Agora, os russos estão, enfim, eles estão no território deles jogando a guerra deles, estão tentando se fazer aparecer para o mundo. Eu estava lendo o chat do Pingos aqui agora no breve intervalo e vendo que muita gente comentou ali, enquanto nós comentávamos a posição dos eleis, dizendo que é claro que ele está aparecendo mais, é claro que ele está ganhando a guerra de comunicação, porque ele é o único ouvido pela imprensa ocidental. E isso é verdade. Essa é uma guerra de ocidente contra o oriente em termos de comunicação também, porque a gente sabe que a Rússia está impedindo informação de sair de lá, mas também não é ouvida pelo lado de cá. Então é difícil realmente a gente avaliar as coisas. Você, Augusto? Uma frase. Em nome da coerência, o Congresso russo deve exigir que o Brasil devolva o Acre à Bolívia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde.